O inglês parece que não é do ramo. Não, Leonora, bad mind você, ó. Não, não me diga uma coisa dessas. Pode se fazer. Ele não aparenta, não. Se olha pra ele, é um homem bonito, né? Mas, você não acha que se ele quisesse ter tentado, tentava alguma coisa, não me deu nem um beliscão? Ah, isso não. Porque o inglês não belisca. Mas, quem sabe ele tá querendo, primeiro, sabe, um relacionamento mais profundo. Ah, minha filha, você acha que ele tá querendo? Pode ser, sei lá. Ah, Leonora, não adianta a gente ficar aqui tirando conclusões precipitadas. Ele ficou de ligar, não ficou? Ficou, mas será que vai ligar? Ah, liga. Se ele diz que liga, liga. O inglês é muito bem educado. Bom dia. Oh, bom dia, Penelo. Bom dia pra mim ficou péssimo. Quando o ambiente desinfetar, eu volto. Ah, Leonora, olha aqui, Leonora. Não, pera um pouquinho, Leonora. Deixa eu te falar. Ó, aqui, ó. Ó, eu só quero te falar. Eu quero te pedir do fundo do meu coração. Eu quero pedir desculpas. Ah, Leonora, você é uma pessoa maravilhosa. Eu não queria ter feito o que eu fiz. Você me perdoa. Meus deuses. Ai, eu não tinha que ter fim de desculpas, minha filha tão rir. Eu te gosto tanto. Ai, 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 ai. O meu peito até parece sabe o que tal voar. De tiro ao álvaro, não tem mais onde refurar. Tomara que a mãe tenha vindo pra casa, viu? Ai, que que será que deu na cabeça daquela garota? Ai, Apolo, brigadão, viu? Se não é você, nós me tá lá com um soro na cabeça até agora da feira. Olha aqui, Tancinha, tu não vai descer, não. Mas que isso, Apolo? Apolo não me apresta desse jeito que eu me grito, tá? Você pode gritar o quanto você quiser, tá? Mas daqui de dentro, você só sai depois que a gente tiver uma conversa definitiva. Mas como definitiva? Definitiva por quê? Tancinha, você vai ter que me explicar agora por que você anda fugindo de mim. Me larga, Apolo. Tancinha, você vai ter que me explicar agora, tá? Mãe, é? Mãe? Mãe? Mãe, é? Vem aí, Juana, mãe. Ô, mãe, onde é que ela se meteu, hein? Mãe, é? Meu Deus, onde é que será que se meteu aquela galega, hein? De pagar a gente na feira daquele jeito, pegar um taques e sumir? Não sei, Juana, você que sabe. Por que ela falou lá? Você tava perto da barraca. Ai, sei lá, Bela, sei lá. Ela falou o tempo todo naquele Horácio Ventura, né? Depois, uma hora, ela falou que só podia ser coisa do Apariço Varela. Do Apariço Varela? É, mãe, o que que tem? Ela não viu me falando naquele maldito Apariço Varela? Ai, Deus, será que a mãe foi fazer o que eu tô pensando? O que? Procurar o Apariço Varela? Mas o que que tá acontecendo dessa vez aqui, hein? O que que é? E não se consegue mais dormir nessa casa? Só dorme mesmo, Guel. É uma desgraça, Guel. Que desgraça? O que que foi dessa vez? A mãe foi atrás do Apariço Varela. O quê? A essa hora, aquela galega empacada deve estar lá no meio da fábrica. Foi divertidíssimo. A Leonora Lamar ficou até com um biquinho, um simples beijo. Mas Sir Edward Whitehurst não perdeu a pose. Coitada da Leonora Lamar. Coitada da Leonora Lamar. Coitada do Sir Edward Whitehurst. Eu só quero pensar o que que ela deve estar pensando dele agora. É, ela pode estar pensando, falando o que quiser. Um dia, a Leonora Lamar vai conhecer a triste história de Sir Edward Whitehurst. Ela é bonita, viu? Certos banquetes precisam de requinte para serem saboreados. Você está com a vida que pediu a Deus, né, Apariço? Você também não tem do que se queixar, né? Bom, eu também não, claro que não. Tem que ser doido. Senhor Apariço? Sim? Uma senhora está aqui para falar com o senhor. Quem é? Aldonça Gutiérrez. Ele me conhece muito bem. Aldonça! Aldonça! Está aqui! Diga a este cachorro de Apariço, Varela, que se não me recebe, pongo esta porta abaixo. Não, vocês estão malucas. A mãe não ia fazer uma coisa dessa. Maluca, nós? Maluca está a mãe, Guel. Quando ela enfia uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Guel, é melhor a gente ir atrás dela. Pera um pouquinho, calma. Vamos pensar. Vamos pensar. Primeiro, essa história do Horácio Ventura. Isso não faz sentido. Eu peço, meu próprio nome! Eu peço, meu próprio nome.